Olá pessoal, vamos fazer os anéis do goblins aqui, quem não conhece, quem está aí que não conhece, como forma gold, está aqui comigo o sétimo e o Valber, o sétimo mora lá em Lisboa e o Valber mora no Acre, vamos fazer os anéis do goblins, é só colocar o anel do goblins aqui, você põe aqui no cobrir canai e transmutar, para quem não souber, quanto mais alto o suplício, mais goldzinho também, tem aí, faz esses 4 aqui, só para o pessoal ver como funciona, opa, falta o Q adentro, tem que dropar o que, sétimo? Ah, dropar tudo, boa, não está perfeito o seu flash, isso aqui é bom, tem um garante do 2, lembra? É, não sempre me voe, está fazendo um cubo o sétimo sua arma, eu estou tentando, mas não vem, vem todas as outras coisas, ao mesmo tempo, é bom, esse goblin aí é bom, porque ele não tem uma coisa que está lendária aí, tem muito material aqui, ali tem outro goblins, Ah, esse aqui tá ali nos mãozinhos, ó. Tem que vir de material. Essa é cada unidade. Eu tinha 98 bilhão, agora eu tenho 94 bilhão. Eu tô pagando todas as fendas, até mesmo que não vai dar certo eu pago. É 1% de chance lá pra ocupar gêmea, lá é 1% mesmo. Ficou bom os videozinhos lá, Valbert? Ficou? Só dá um editado. Oi? Dá pra dar um editado. Ah, mas esse aqui tem uma preguiça de editado. Esse gordo aqui, ele solta o Goblin, velho. Fica batendo nele enquanto ele tá com a caixa aí, ó. É bom que virou o jogo pro lendário. É bom que virou o jogo pro lendário. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Vai cair dois. Ficou bom. Duas porcaria. Tem asca e os do sétimo. Chuchuca. Lata. Dei banho na vida lá. Fica aí, fedida. Não adianta só dar banho, tem que dar comida. Também tem. Eu dei comida. Acho que minha mãe também deu comida pra ela, né? Ela come algumas coisas lá. Essa cachorra aí falasse. Hum, tava perdida. Tava perdida. Eu ia ficar tchupa tchupa, né? Vê se tá vendendo o foice de duas mãos amarelo ainda. Vendendo? É, já pode ir. Não tem nem material pra craftar, né? Eu acabei com meus itens amarelos. É, vai começar a cair aqui, ó. Tem poucos. Tem poucos. Tem poucos. Ah, mas eu tô quase barilhando uns 10 mil aqui já. O resto da pobreza. Tu quer o quê? O que tu falou aí? É foice de duas mãos. Nossa, já entrei num mapa aqui, ó. Depois a gente compra e a gente joga no chão lá pra você. Mas é que tem foice pra... Ah, acho que vai cair só quando tiver um mestre. Não, comprar, comprar, se você comprar na... 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 Ferreiros. Só o do chão amarelo pra ele. É, ele foi pegar... Ele nem tá aqui não, ó. É o do... Nem o... Ele tá na fuga não, então. Mata não. Mata assim, ó. Igual, igual. Se eu dropar uma foice aqui, ó. Só que até hoje não drofei. Hum... Então eu acho que só tem um necro aqui. Não sei se dá pra fazer. Será que deve ter amarelo? Ou será que você acha? O lar precisa de sopro. Ah... Ainda não. Ó o zoom. Ó o zoom é bom. É o gelar esquerdo. É. Agora não pode. Vai ficar muito mais... Nossa. Ficou só o lendário, cara. Deixa eu... Sei lá. Vou ficar um pouco cheio. Foice duas mãos. Tem esse que dá pra fazer ela no ferreiro. Mas ele não tem material. Não, mas... A gente vale pra ele, quer ver? Mas tu não pode jogar se tu craftar aí no ferreiro. Posso aqui, ó. Posso aqui, ó. Posso, quer ver? Ó. Aqui, ó. Vou jogar pra fazer 10. Passa. Joga aqui no chão, aí ele pega. Aqui, ó. Vê se não pega amarelo, ó. Ele pega assim. Tem foice pra craftar aí. Ó aí, sétimo. Você não pega o seu amarelo aí? Peguei duas. Vira aí, Duncan. Tô cheio de... Ó, ele pega assim. Não está bom. Hum... Quando você tá com bastante hit, você pode pegar lá. Só venha a porcarita. Eu vou voltar para a cidade. Só foi esse boa, hein. É, então. Tem bastante material aqui. Dá pra... Fazer aqui, ó. Ah, não precisa fazer mais, não. Por enquanto, agora tem o sol. É, guarda lá, ó. É, quero ver que tem espaço pra guardar esse tanto de... Mas tem a aba do baú nova ali, entendeu? Na verdade. Dá pra ele guardar lá. Aí, tá bom, Duncan? Tá bom! Fazer agora essa porcaria. Ver se eu consegui. Consegui. É capaz de ir na primeira, já vim. É. Primeiro. Hum... Vai, Ness. O que eu vou ter esse ultimismo? Ele precisa de uma arma boa também. A gente tá forte, né? Eu não consigo fazer uma arma boa ainda, sabia? Pô, tá difícil. Na temporada passada, no Devil Hunter, eu tava fazendo Daga aí. E não veio. É... É... Não consegui primeiro. Não conseguiu? Não. Não. E tem duas só. Só tem duas, viu? E eu peguei... Estral mesmo, eu peguei algo. É, tem duas. É a da... Mas só serve pro... Do... Do... Transforma, né? O da... Não tem mais dois aqui ainda. Não tem mais dois aqui ainda. Esse anel do Goblin, ele só não cai... Não tem mais dois aqui ainda. Na temporada, né? Fora da temporada... Tipo, durante um mês. Olha que que veio primeiro, cara. Eu não acredito, mano. Pô, não é só tu que tem azar sétimo. Olha isso. Tá vendo? Faz o conjunto. Nossa, tá ligado? Que que tu deram o forro? Olha a calça. Dá pro sétimo. Dá pro sétimo, guarda. Nada, eu já quebrei aquela calça. Não, ou seja, você tem que fazer... Eu vou quebrar o meu também. Você tem que fazer conjunto. Ah, tá aqui de... Não, aqui conjunto. Tá aqui de alma isso daí. Tem que fazer um conjuntinho, sério. Uma bonitinha. Conjunto de Blackthorn. Alguma é que eu já abri outro aqui, ó. Pra gente fazer rapidão aqui. Olha, todos os negócios vão enrolando aí. O pessoal da NET já sabe o que é. Quem que tem que fazer isso. Do Goblin é só pegar o anel. E ninguém vai colocar no culo pra translutar lá e... Seja feliz. Agora eu não posso. Oh, o pouquinho. Oh, deu ruim, ó. Opa. É muito bom. Eu preciso de mais tempo. Um destrabilho aqui é aquele que ele estrava o modo de vencer. Um beijinho aqui. Não posso carregar mais tempo. As armas que eu dropei no meu trau outro dia. Fúria e fonte. Oh, oh, oh. Fica aí, tem outro azul aqui, ó. Outro. Nossa, tem muito lendário, gente. Ah, mas a gente... Só não abri ali, ó. Três cagados. Nossa. Preciso de mais tempo. Tem muito lendário no mapa. Você é louco. É grande sopro aqui. São as duas viagens pra cidade. Tem muito bons. Mas olha essa furicote. Dignia do vilegais. É, é uma coisa. É uma coisa... É uma coisa muito boa. Duro pro ensignio. Vou deixar pra gente ficar... Caio muito sopro também. Nossa, caiu 43. Então precisa de sopro mesmo. De um dos Goblins. Tava precisando de sopro aí, já dá uma mão. Eu não posso carregar mais nada. Dá pra fazer mais uma coisa. Nossa, lá embaixo tem lendário pra caramba. Vai fazer, não sei qual hora vai vir. Se você precisa. Mas tu quer, tu já tem ou tu quer ancestral? Precisa dela ancestral, eu tenho uma arma. O que tu tá fazendo? Tu tá reforjando? É, mas você fazendo com o Burikanai. Reforjar? É... Eu não tenho. Tem que fazer caçada então. Caçada, né? Saco fazer caçada. Ah, eu vou deixar fazer caçada só agora quando começar a Season Nova. Eu também. Paciência. Eu tenho que gastar muita... Tô com muita pedra angular aqui. Pega defenda grande, ó. Tem 241. Tem, é muito dando certo. Opa, guarda meus livrinhos aqui que eu sei o que serve, mas a gente guarda. Ó, só aqui eu dropei dois... Dois cubinhos lá do... Ah, sério? Na temporada, como que vai ser? Não cair, né? Agora não cair, mas nem na Thanes. Agora não posso. Eu vou gravar um vídeo também no YouTube e... Desculpa. Viu? Solve os personagens do vírus. Um por um. Nossa, tem que ser 66 vídeos. Tem que ser. Hoje vamos falar sobre a Vala. A Vala é gostosinha. Ela tem lá umas flechas. Aí foi a melhor build, né? A pessoa conhecia as builds. Mas eu vou pôr só uma. O mais eficaz é essa da Vala. Deixa ele soltar os goblin e dano, pai. Deixa ele não. Vamos ver aí, rapidão. É, mas ele vai matar alguém. Ele vai matar o sétimo. Agora eu tenho o meu topo. Aí no barriga dele solta um, ó. Calma aí. Aí, ó. Agora ele solta. Quando ele faz isso aí, ele solta um. Vai, apareceu. Viu quando morro? Mas por que não apareceu aqui? Alguém tem que tomar a peitada dele. Ah, então eu vou tomar a peitada aí. Aí, ó. Caiu. Isso aí é bom pra dropar a lendária. Deixa eu dar a outra peita ali. Aí chega uma hora e eles não dropam a mais. Será? Fez um paralelo. Eu matei sim. É. Então. Eu sei que uma vez eu matei bastante também. Ele não quer mais soltar, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Preciso de mais tempo. Soltou um aí? Com esse. Tá bom. Enrollation. Caramba. Pegou trânsito hoje, sétimo? Essa porcaria de... Passeata? Para duas quadras do trânsito, cuidado. Mas você não pegou trânsito, não? Pô, os caras atacando fogo de peneia aí. Fazendo greve. É. Prescura. E eu fui na casa verde hoje, sétimo. Pensa que eu peguei marginal tudo zoado. Viu? Imagina. Poxa. Poxa, tá uma desgraça mesmo pra andar lá na rua hoje. Aí fui buscar uns caiaques lá. Fui buscar uns bichinho. Tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Tem mais um último anel do Goblins. Tem mais uns três aqui. Ah, mas só esse aqui. Esse aqui depois a gente faz de novo. Esse não vai. Agora vai cair seu item, sétimo. Agora cai. Tem que vir um de material pra ele. Fui o verdinho. Tô dando peitada em tudo. Ó, verde. F 살아! Fuso do Master. Faltou bola? Nossa. Meu bicho. Meu miguel agora, que eu meio porque não dê ação. Não dá nada, né? Nada? Sete sopes. Futa lixo. Esse tá pobre. Esse tá, né? Nada. Esse é isso. Eu devo pegar muita coisa. Agora não posso. Eu rodar. A boi é chamando você, não? Ah, velho! Vem, vem me buscar aqui! Um rio! Para! Seu irmão tá fazendo o que, jogando lá? Jogo do coreano lá? Jogo do coreano? É! O que a gente joga lá? O que a gente joga lá? Não, meu Deus! A gente lá precisa de puta, hein? Toda hora toca! Seu live aqui? Toda hora! Sexta-feira à noite, né? Eita! Não pare de tocar! Cadê você, moleque? Ai, ai! 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 Bom, basicamente, é isso! Quem não conhece aqui do Goblin, a gente fez aqui! Seguindo! Só pôr o anel do Goblin no Goblin que tá aí e... Transmutar e é isso aí! Bom que agora a fenda do Goblin fecha automaticamente! O palhaço vai lá e clica no portal de novo! Não é? É, sétimo! Bota um build aí pra aguentar um pouquinho, pelo menos! Essa foi a fenda dos Goblin, gente! Valeu! Até mais!